Olá, mais uma super receita! Antes de entrarmos no conteúdo incrível deste vídeo, peço que você faça algumas coisas simples, mas essenciais. Primeiro, clique no botão de curtir logo abaixo deste vídeo para nos mostrar seu apoio. Em seguida, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo emocionante que estamos preparando para você. Não seja tímido, deixe seu comentário, adoramos saber o que você pensa. E, por último, mas não menos importante, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e colegas. Sua ação faz toda a diferença e nos ajuda a continuar produzindo ótimo conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no vídeo. Estar tentando perder peso? Clique no link do primeiro comentário. Bolo de calda quente de shone Ingredientes 430 gramas de mistura para bolo Duncan Innes de Ville's Food 3 ovos Meia xícara de calda de chocolate Meia xícara de água fria 1 terço de xícara de óleo vegetal 1 colher de chá de pasta ou extrato de baunilha 3 oitavo de colher de chá de sal coaxer 1 kg de sorvete de baunilha ou fava de baunilha baunilha francesa 1 molho de chocolate quente 400 ml de leite condensado adoçado 240 gramas, por peso, de chocolate amargo Lascas ou chocolate picado 3 colheres de sopa de água 1 colher de sopa de xarope de milho ou xarope de milho escuro 1 pitada pesada de sal 1 colher de chá de pasta ou extrato de baunilha Guarnição, enfeite, adorno 1 xícara de chantilly caseiro ou enlatado levemente adoçado 6 cerejas marachinos corridas e secas Instruções Pré-aqueça o forno a 350 graus Fahrenheit Em uma tigela média misture a farinha, o açúcar, o fermento, o sal e duas colheres de sopa de cacau em pó Junte o leite e a baunilha Espalhe a massa uniformemente em uma forma quadrada não untada de 23 cm Combine as 4 colheres de sopa restantes de cacau em pó com o açúcar mascavo e a água quente Despeje cuidadosamente a mistura sobre a massa Não mexa a mistura na massa Asse por 35 a 40 minutos Sirva quente com sorvete, se desejar Não esqueça de curtir e comentar Nos segue para mais novidades Clique no link do primeiro comentário Clique no link do primeiro comentário